O Paulo... o Paulo Freitas tá aqui, né? Diguinho, toca aí o... o Didi D'Agostino, viu? Eu tô com o meu primo gay aqui. Ah, aqui é um primo gay. Você quer dançar, vagabundo? Você tá com o seu primo gay, já botou a culpa no moleque agora? Não dá, olha, tem uns caras ridículos que eu vou dizer, viu, bicho? É, não dá, tem uns caras que passam dos limites aqui, né? É complicado, viu? Complicadíssimo, né? Complicadíssimo.